Ah, não furra não, não furra não cara, furra bom, me lembra ali, não, trabalhando, que isso? Vai roubar outro carro agora, certeza que o cara que roubou a moto estava com ele, não sei que ele está dormindo na perda loja em roupa, eita é de sacanagem, sai da frente também, porque estou estressado, estou irritado, estou puto da vida.